O que você pode esperar dessa pessoa? Vamos descobrir o que você pode esperar dessa pessoa nesse momento Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir o que você pode esperar dessa pessoa O que ela vai fazer relacionada a você Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Gratidão por estar aqui mais uma vez com vocês, tá bom? Bom, quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, resposta e gravação de áudio pelo WhatsApp, ok? Primeira opção, a opção da Nossa Senhora das Graças Segunda opção, Nossa Senhora Aparecida Terceira opção, Nossa Senhora de Fátima E a quarta opção, Santa Bárbara, ok? Opção 1, Nossa Senhora das Graças Opção 2, Nossa Senhora Aparecida Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Opção 3, Nossa Senhora de Fátima Opção 4, Santa Bárbara Para quem nunca teve nada com essa pessoa E o tema é O que você pode esperar dele ou dela Nesse momento O que você pode esperar dessa pessoa? Vamos descobrir aqui Mentaliza a pessoa que você gosta Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Se você não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo Vamos para quem escolheu a opção número 1 Da Nossa Senhora das Graças, tá pessoal? Vamos descobrir o que você pode esperar Da pessoa que você mentalizou E está trazendo aqui para a mesa no dia de hoje, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano, tá bom pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente Muita gente deixando comentário Obrigado Um beijo para todo mundo que deixou comentário nos vídeos de ontem, tá pessoal? Gratidão total a vocês Um beijo para os novos inscritos do canal Gratidão que vocês estejam gostando É feito com amor, tá pessoal? Esse é o segredo Opção 1 Nossa Senhora das Graças Vamos descobrir o que você pode esperar dessa pessoa Nesse atual momento Mentaliza a pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor Lembrando que é uma tiragem com várias energias Adapte a sua situação Se não combinar com a sua situação atual Faça uma consulta particular, tá? Ou passe para o outro montinho também Que um montinho sempre complementa o outro, tá? Fica o segredo Fica a dica aí para vocês Vamos tirar também o recado do universo aqui para você Sobre essa situação Lembrando que essa opção aqui É para quem já teve alguma coisa com a pessoa, tá? Explico bem porque tem os comentários aí De algumas pessoas aí Que meu Deus do céu Vamos lá, pessoal Opção 1 Opção da Nossa Senhora das Graças, tá? Vamos ver o que você pode esperar Desse ser humano no dia de hoje Dessa pessoa O que você pode esperar dele ou dela Mentaliza a pessoa, por favor Traz a energia dessa pessoa para cá Para você que escolheu a opção número 1, tá? A opção da Nossa Senhora das Graças O que você pode esperar Dessa pessoa em relação a você? Olha, você pode esperar que essa pessoa vai trabalhar Vai se dedicar mais para tentar voltar para os seus caminhos, tá? Eu vejo essa pessoa com vontade de superar os obstáculos É uma pessoa que está com um desequilíbrio emocional muito grande Por isso que ela está um pouco parada Mas o maior desejo dela é ter essa reconciliação com você Para que vocês possam ter bons momentos ainda juntos, tá, gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa um pouco insegura, tá, gente? Por isso que ela demora a agir Eu vejo que essa pessoa aqui também espera ter notícias suas Ela procura saber como você está É uma pessoa que tem muito apego a você, tá? E essa pessoa lembra muito das coisas Dos momentos que vocês passaram Para quem está separado vai ter uma grande virada aí Vai ter uma grande transformação Vocês vão voltar Isso é certeza, tá? Por quê? Essa pessoa tem medo de te perder E vejo você tendo uma vitória por rendição O que é isso? Você vai ter vitórias nessa situação A pessoa vai se render a você Compreende? A pessoa tem que escolher uma direção E a direção que ela pretende escolher a você Claro que é para a maioria das energias, tá, pessoal? Se a pessoa pretende, tem a pretensão de sentar com você Ter uma conversa franca Eu vejo ela tomando atitude Tomando iniciativa para que isso possa acontecer Aqui para muitas pessoas vai haver um recomeço, sim De uma forma diferente Com uma visão diferente Com mais respeito Com mais valor Com vitórias Essa pessoa está com muita ambição de voltar para a sua vida Ela deseja realmente estar com você novamente Porque você representa para essa pessoa alegria Sucesso Representa amor Você representa O lado positivo da vida dessa pessoa Ela entende que ela te ama E vocês têm que ficar junto Porque ela sabe que você também a ama, tá, gente? É uma pessoa que ela vai te mandar uma notícia Vai te mandar uma mensagem Movida pelo desejo Pela paixão, pela vontade de consertar as coisas, tá? Ela vai passar por cima do orgulho dela Que ela, essa pessoa também É uma pessoa muito orgulhosa Mas vejo aqui Ela realmente querendo trazer uma leveza E uma alegria diferente Um caminho diferente para essa relação Por isso Que esse ser humano vai passar por cima do orgulho Por quê? Porque te ama Quer um reinício com você Quer celebrar com você De novo o amor que você estima É uma pessoa que está disposta a curar todos os problemas do passado Está disposta a esquecer tudo E se envolver com você Porque tem um grande amor por você Tiragem bem bonita Aqui, logicamente, vocês estão separados, distanciados E vai haver uma nova aproximação, tá? Para quem não está separado aqui Essa pessoa já está com mais certeza E tem que ter uma conversa com você Para vocês acertarem de uma vez por todas E mudarem o rumo do relacionamento de vocês Antes que vocês se separem Recado do universo para você Que escolheu a opção número 1 É seguro para você amar Abre o seu coração para dar e receber amor Essa situação envolve casamento Ou seja Esse ser humanozinho aqui do número 1 É a pessoa que Deus escolheu Para estar na sua vida, tá pessoal? É uma pessoa boa Que vai querer voltar para o seu caminho Quem vai escolher se volta ou não é você Porque você é dona dos seus caminhos E dona das suas atitudes, tá bom? Aqui é só um aconselhamento Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp 2199 7037548 Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp, tá bom pessoal? Jogamos buzos, tarô E também baralho cigão E fazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Quero mandar alô pro pessoal Lá de São Luís do Maranhão Pessoal participando em peso do canal Pessoal de Recife Pessoal de Olinda Pernambuco Pessoal de Uberlândia Triângulo Mineiro também Todo mundo participando do canal Enigma Gratidão a vocês, pessoal Opção 2 A opção da Nossa Senhora Aparecida Que eu tanto amo Salve Nossa Senhora Aparecida Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa Do montinho número 2 Lembrando que Se trata de uma pessoa Que você já teve um relacionamento sério, tá bom? Já houve o envolvimento Opção 2 A opção da Nossa Querida Nossa Senhora Aparecida Mentalizou a pessoa Você trouxe a energia da pessoa pra cá? Eita, a carta pulando Vou aceitar, hein? Carta da Imperatriz, gente A Imperatriz já fala De um grande envolvimento amoroso De um amor Que cresce cada vez mais É assim que essa pessoa já está Vibrando a energia dela Pela Imperatriz Vamos ver qual é o seu conselho Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Qual é o seu conselho? Bom, gente Pra quem escolheu a opção número 2 Você já teve alguma coisa com essa pessoa O que você pode esperar dessa pessoa Nesse atual momento? Opção 2 Da Nossa Senhora Aparecida Mentaliza essa pessoa, por favor Traz a energia dessa pessoa pra cá Pra você que escolheu a opção número 2 Da Nossa Senhora de Fátima Como eu falei Essa pessoa tem um grande sentimento por você É um sentimento que está em expansão Está crescendo O que você pode esperar dessa pessoa É que ela tome algum tipo de atitude Para que ela possa te oferecer Uma estabilidade Você pode esperar uma mensagem positiva dessa pessoa Pra trazer uma harmonia pra vocês Porque vai vir, tá? Essa pessoa pretende ter bons momentos com você ainda É uma pessoa que Você não sai do pensamento dela Ela tem paixão por você Tem desejo É uma pessoa Que se afastou de você sentindo o amor Mas o mais legal é que essa pessoa hoje Ela vibra um novo ciclo Ela vibra um reinício com você Uma vontade de renovar as coisas Pra poder seguir adiante com você Você e essa pessoa são parceiros de vida E ela quer deixar o passado pra trás Esquecer o que aconteceu Seja o que for Pra poder ter uma estabilidade com você E ter a concretização da felicidade ao seu lado Essa pessoa tem a pretensão De voltar pra sua vida Tá? E ficar de uma forma Fixa De uma forma verdadeira Essa pessoa aqui Ela tem até outras opções Mas só você interessa a ela Ela pensa demais em você Ela pretende vir mudada pra sua vida Ela vai se aventurar Vai se jogar Até você pra querer uma nova oportunidade Tá bom? Ela não agiu ainda Porque ela tem medo de rejeição Isso traz dúvidas a ela Ela não sabe como você vai Como você vai agir Em relação a ela Quando ela te procurar Ela tem medo de De você jogar algumas coisas na cara dela De vocês realmente Terem uma briga Outra briga E essa pessoa tá evitando isso Por isso que ela tá esperando um pouco mais Pra poder tomar algum tipo De atitude Mas amor por você Essa pessoa tem Desejo por você Esse ser humano aqui E tem bastante Tá? E eu vejo que longe de você Essa pessoa não se encontra bem Tá? Mas o que eu posso te falar É que as cartas falam pra você aqui Que vale a pena lutar por essa pessoa Se você quiser essa pessoa Você vai ter É uma pessoa que ela se encontra arrependida Pelo que possa ter feito Mas ela entende que o momento Tá bem favorável Pra ela voltar pros seus caminhos Pra vocês juntos Conseguirem realizar os sonhos Que vocês tinham Os objetivos que vocês tinham Quando estavam juntos Tá? Essa pessoa acredita Que você ainda ama E ela sabe que te ama E sabe que vocês estão No caminho certo Tá? E ela tá disposta A superar qualquer tipo De obstáculo Pra poder voltar pra sua vida É uma pessoa Que eu vejo ela se empenhando Por quê? Ela buscou o lado dela racional Pra pensar em tudo que aconteceu Com isso Ela está adquirindo um equilíbrio Tá bom? Vocês têm uma ligação muito forte Quando você pensa nessa pessoa Ela também pensa em você Isso aí quer dizer que vocês podem ter alguma coisa Relacionada a outras vidas E vejo ela sendo mais honesta Com ela mesma e com você Por isso que ela deseja voltar Pra sua vida Porque Ela entende que você é um ser humano Que ela não vai encontrar por aí Com tanta facilidade Tá bom? Qual o recado do universo Pra essa situação aqui Da opção Da Nossa Senhora Aparecida? Chamando a sua alma gêmea Suas orações estão Chamando essa pessoa Automaticamente Quando você faz algum tipo de oração De rezas De pensamentos Simpatias Muitas pessoas aqui Estão fazendo algum tipo de Ligação espiritual Com essa pessoa E está conseguindo Atrair mais ainda essa pessoa E aqui fala de paixão Permita que seu coração Ame de novo Se apaixone de novo Por esse ser humano Que você tanto quer Essa foi a opção Da Nossa Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Jogamos búzios, tarô E também baralho cigano Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar o horário Quero mandar alô Pessoal da Alemanha Pessoal da Noruega Pessoal da Suíça Suécia Portugal Lisboa Londres Pessoal dos Estados Unidos Todos aí também participando Em massa Gratidão Vocês são demais E todo meu povo brasileiro Opção 3 É da Nossa Senhora de Fátima Pessoal A amo muito também Nossa Senhora de Fátima Para quem escolheu a opção 3 Da Nossa Senhora de Fátima Vamos ver o que você pode esperar Dele ou dela Neste momento Pessoal Lembrando que a opção 3 São para pessoas Que nunca tiveram nada Com esse ser humano Tá bom? É uma amizade nova É uma amizade antiga Alguém novo Que está aparecendo Na sua vida Que você pode esperar Dessa situação Mentaliza essa pessoa Traz essa energia Maravilhosa para cá E vamos descobrir O que você pode esperar Dele ou dela Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Mentaliza a pessoa, tá? E você, gostou do vídeo? Deixe um coraçãozinho aí Compartilha Marque os seus amigos Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Quero mandar um grande beijo Para todo mundo Que é novato no canal Os novos inscritos aí Nossa corrente só aumenta Família só aumenta Graças a você Graças a Deus Graças aos guias Opção 3 Da Nossa Senhora de Fátima O que você pode esperar Dessa pessoa Que você mentalizou Lembrando que é uma tiragem Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Opção 3 É para quem nunca teve nada Nada sério Mentaliza essa pessoa aí O que você pode esperar Dele ou dela Nesse atual momento Pessoal Referente a essa pessoa Que você trouxe Para a mesa Você pode esperar Nesse atual momento Essa pessoa Tomar algum tipo De atitude Em relação a você É uma atitude Que eu vejo Iniciando Algum tipo De relação Seja ela Qual for Eu vejo Que essa pessoa Está com a visão Totalmente Aberta Ela é uma pessoa Que decidiu viver Ela quer ter vitórias Na vida dela Ela quer ter triunfo E vejo Total possibilidade De você ter triunfo Ao lado dessa pessoa Essa pessoa Vai ter algum tipo De conversa franca Com você Falando de coisas Que você realmente Vai gostar Eu vejo Que essa pessoa Vai falar para você Que ela tem que fazer Uma escolha E que essa pessoa Tem algum tipo De paixão por você Algum tipo De gostar Tá Essa pessoa Vai ter que tomar Algum tipo De decisão Isso gera Uma dúvida Nela Tá Essa pessoa Terminou Um relacionamento Ou vai terminar Um relacionamento Para poder te dar Uma chance Essa pessoa Aqui tem que fazer Uma escolha Por isso Que ela se encontra Parada No momento Mas ela vai agir Para muitos Aqui essa pessoa Pode ser casada Pode ter um marido Pode ter um noivo Pode ter O que for Um namoradinho Essa pessoa Já pensa Assim Se separar Para poder ficar Com você Por isso Ela se encontra Parada Estagnada Tá Ela está se sentindo Sacrificada Por quê? Ela gosta de você Ela precisa tomar Uma decisão Para poder ficar Com você Tá E veja essa pessoa Tomando essa decisão Por quê? O melhor por vir Para vocês dois O melhor que vocês vão Viver A estar por vir Gente Vem uma novidade Para você Em relação a essa pessoa Aí Essa pessoa Ela pode não assumir Mas ela deseja você Ela já Fique Já imaginou Situações com você Sim Tá E tem desejo Sexual aqui também Tá gente Tem uma paixão Que está virando amor E essa pessoa Sabe sim Que você seria Uma pessoa ideal Para ter a concretização De ter uma família Essa pessoa Pensa te dar uma chance No amor Ela pensa em ter Um relacionamento Com você Embora Ela tenha Que tomar Uma decisão Para poder Estar com você Tá Eu vejo que Essa pessoa Por ela ter que Tomar essa decisão Ela fica com dúvida E realmente Ela pode ser casada Ela pode ter alguém Sim na vida dela Só que ela não consegue Mais ficar Sem se envolver Com você Esse envolvimento Emocional De vocês Vai acontecer Para algumas pessoas Já está acontecendo Ou seja Ela vai ter que se decidir Vai ter que fazer Uma escolha E a tendência Aqui A escolha Será feita por você Para a maioria Das pessoas Gente É impossível Combinar com todas as energias Por isso A importância De fazer Uma consulta Particular Tá bom Mas para a maioria Das pessoas É isso que eu Acabei de falar Conselho do universo Para você Amor verdadeiro Este pode ser O romance Da sua vida E aqui pede Para você Se colocar em primeiro lugar Primeiro Se ame Muitos de vocês Já estão feridos Já passaram Por problemas Aí Dificuldades Por quê? Sempre gostou Mais da outra pessoa Do que de você mesmo Isso é um erro Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos Fazemos Qualquer tipo De trabalho Em especialidade Na área amorosa Somos do canal Enigma do Oriente Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Tá pessoal? Fazemos Fazemos Qualquer tipo De trabalho Opção 4 Da nossa querida Santa Bárbara O que você pode Esperar Dele ou dela Neste momento Lembrando Que a opção 4 Também É para Quem nunca Teve nada Com essa pessoa Uma amizade Antiga Uma amizade Nova Pode ser O seu futuro Novo amor Vamos ver Traz a energia Dessa pessoa Para cá Por favor E vamos Descobrir O que você pode Esperar Dele ou dela Neste momento Canal Enigma Do Oriente É o Canal Da Coruja Se inscreva Se inscreva no nosso Instagram Enigma Do Oriente Instagram Bombando Então Pessoal Pessoal Que escolheu Nossa querida Santa Bárbara Inha Santa Vamos ver Qual o recado Do universo Para você Sobre Essa situação Aqui Mentaliza A pessoa E vamos Descobrir O que você Pode esperar Dessa pessoa Então Pessoal Para você Que escolheu O montinho Quatro Da nossa Querida Santa Bárbara O que Que você Pode esperar Dessa pessoa Bom É uma amizade Essa pessoa Gosta Do teu carinho Da sua atenção Você representa Para essa pessoa Uma renovação Da vida dela É uma pessoa Que vocês Têm uma ligação Muito forte Provavelmente Pode ter alguma coisa Relacionada ao lado Kármico De vocês E essa pessoa Quer ter uma conversa Com você Franca Por quê? Se a pessoa Está começando Adquirir também Um desejo Por você Está começando A ter uma paixão Está começando A pensar Em se entregar Para você E vejo ela Querendo tomar Iniciativa Por quê? Dez copas Fala de amor Fala de final Feliz no amor Se a pessoa Está tendo Alegria Ao lado Se a pessoa Parece que Está te reencontrando Parece que Você ressurgiu Na vida dela De uma forma Que ela sempre Desejou alguém E por isso Essa pessoa Está se envolvendo Total possibilidade Dessa pessoa Começar a te amar Em muito pouco tempo Porque você faz Muito bem Para essa pessoa Essa pessoa Aqui é uma pessoa Racional Equilibrada Mandona É uma pessoa É uma pessoa Ciumenta Mas também É uma pessoa Equilibrada Na área do amor Gente Quando ela ama Ela ama mesmo É uma pessoa Honesta Ela já está Começando a sentir Amor por você Ela se arrepende De ter perdido Algum tipo De oportunidade De oportunidade com você Para outras pessoas Você está Reencontrando alguém Você já perdeu Uma oportunidade Com ela Mas eu vejo agora Essa pessoa Com muito desejo Com muita vontade De se jogar Na sua vida Com rapidez Vocês vão se relacionar Essa amizade Aqui vai virar Um relacionamento E com muita rapidez Porque essa pessoa Já está Nutrindo o sentimento Por você Sim Sem dúvida Nenhuma Você já conquistou O coração Dessa pessoa E aos poucos Ela está percebendo isso Por isso Que ela pretende Ter Essa conversa Franca com você Muito interessante Aqui a opção Da Santa Bárbara A opção número 4 Qual o recado Do universo Para essa situação Perdoar E aprender Conforme você Perdoa as pessoas Que erraram com você Você atrai Coisas boas O universo Te dá tudo em dobro Brincadeira Leve a sua vida Com leveza Leve a sua vida Com alegria Seja uma eterna Criança Na área da alegria Na área da leveza E você vai atrair As coisas boas O universo fala Que por você Estar no melhor Do seu momento Você está atraindo Amor Felicidade Paixão Você vai vivenciar Tudo que você achou Que não fosse Vivenciar Você vai começar A iniciar agora Nesse novo ciclo Começa na sua vida Gostou? Combinou com você? Deixe seu coração Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E o nosso whatsapp Para promoção A 2199 703 7548 Um beijo No coração De todo mundo Até mais Vivo 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 O que é isso?